A partir de agora, o novo modelo de placas para carros que circulam no Mercosul passa a ser adotado em todo o território nacional. Desde que a adoção de um modelo comum de placas do Mercosul foi anunciado em 2014, a medida acabou adiada por seis vezes. Agora, o prazo definitivo para que os carros zero comecem a sair das concessionárias com elas finalmente chegou. Ao longo das últimas décadas, as placas de carros e motos foram mudando para dificultar as fraudes, como clonagem de veículos e também para aumentar a sequência de letras e números, porque a frota do país foi crescendo. Agora, com a nova placa do Mercosul, novas tecnologias também vão ser incorporadas, como o caso do QR Code, que aumenta a segurança sobre a origem do veículo. A placa muda significativamente. Então, ela sai da placa cinza para uma placa de fundo branco, com os números em negro. Os números, na verdade, serão aqueles que deverão informar que categoria é de veículo. Então, no caso da numeração em preto, é veículo particular. Se eu colocar a numeração em vermelho, ele é um veículo de categoria aluguel. E assim nós fomos para cada tipo de uso. Depois, eu tiro o uso da tarjeta, eu tiro o lacre, o lacre passa a ser o QR Code, e a tarjeta passa a ser somente a bandeira do Brasil. Então, a gente tem uma placa única para todo o Brasil, num formato único, que passa a ser praticamente a adequação de todo o processo do Mercosul atualmente. A gente vai criar uma quantidade de combinações aí suficiente para os próximos 50, 60 anos de emplacamentos. Além disso, a gente tem um acordo que foi estabelecido com os países vizinhos, com a Argentina, com o Uruguai, com o Paraguai, para que a gente tenha uma uniformização, e isso vai ser melhor para a questão da segurança, para combater ilícitos, transnacionais. Então, por isso que a placa está sendo alterada. Atualmente, 10 estados já adotaram o novo modelo de placa, mas os donos dos veículos não precisam trocar as atuais. As novas placas de identificação veicular serão obrigatórias nos carros novos e vão substituir as atuais quando houver necessidade natural de troca, em caso de perda, por exemplo.